Tô ficando uma mala, pra mim danada ela sempre pega na alça Safada, malvada, tu vem de cara, eu vou de vara, vou de vara Tira a palavra que tô ficando uma mala, pra mim danada ela sempre pega na alça Safada, malvada, tu vem de cara, eu vou de vara, vou de vara Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua boca Ela adora problema Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua boca Ela adora problema Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua boca Ela adora problema Mais uma do DJ Pedro